Enganou os seguidores? Virgínia é acusada de enganar seguidores sobre compra de avião. Mas antes de começar esse vídeo. Pra você que é novo aqui no canal, se inscreva e ative todas as notificações. Pra não perder nenhuma notícia aqui do canal, deixe o seu gostei. Segundo o colunista, a influenciadora Virgínia Fonseca é acusada de mentir para fã sobre compra milionária. No último mês, o cantor Zé Felipe completou 25 anos e deu o que falar ao mostrar o presente milionário que ganhou da esposa, uma aeronave luxuosa. Agora, a influenciadora Virgínia Fonseca se envolveu em uma grande polêmica ao ser acusada de enganar os seguidores sobre a compra do avião. De acordo com o jornalista Felipe Campos, o avião não foi comprado, e sim alugado. Na verdade o avião é alugado, o avião fica ali com o casal, que já é na verdade caro, comentou ele sobre o modelo que custa em torno de 10 milhões de dólares, ou seja, cerca de 50 milhões de reais. Vale lembrar que a aeronave tem capacidade para transportar até oito passageiros, além de dois tripulantes. Desenvolvida e fabricada em 1990, é considerada um dos modelos mais populares do mercado, e apesar de ser um modelo antigo, não deixa de ser caro. O casal ainda chegou a chamar um padre para benzer o transporte. Pedimos o padre para vir abençoar nosso avião, para que todas as viagens sejam guiadas por Deus. Toda honra e glória a Deus sempre, disseram. Entramos em contato com a assessoria de Virginia Fonseca para esclarecer o caso. Estamos à disposição para atualizar a nota assim que obtermos uma resposta. Virgínia, pois é, ai, mais uma vez a Virgínia. Gente, olha só, e vamos, exclusiva, roda na tela, Patrícia, vamos rodar, vamos rodar, por quê? Porque avião de Virgínia, avião, aquele avião que o padre apareceu benzendo, lembra aqui das imagens, olha? Tá lá, benzendo em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém. Pois é, o avião não é da Virgínia, pessoal, pois é. E aí começou a espalhar que ela tinha comprado o avião, pagado 50 milhões no avião, mas o avião não é dela. Ah, que dó. Na verdade, o avião é alugado, o avião fica ali com o casal, que já é, na verdade, caro. É uma aeronave de 1999, velha, por sinal, e aí ela chamou um padre ali. Eu começo a desconfiar até do padre, para mim é o Leonardo disfarçado de padre, porque esses famosos fazem absolutamente tudo para aparecer. Tudo bem, fala logo, assim, olha, aluguei uma aeronave porque eu preciso me deslocar para lá e para cá. Gente, alugar uma aeronave já é caro. Para que falar que você precisa comprar uma aeronave, que você pagou 50 milhões de uma aeronave? E aí a gente acaba descobrindo que é mentira, que você não pagou 50 milhões e tampouco você comprou a aeronave. Ainda não deixou o seu gostei? Esse é o momento. Obrigado por assistir mais um vídeo. E aí